Ele é o cara mais maneiro do BBB, velho. Os caras que mereciam ganhar, sem sombra de dúvida, e baniram o Chaco. Acabou o vídeo, né, guys? Pro fim de conteúdo. Oi, boa tarde, tudo bom? Baniram meu main. Vou trollar. Passar alguma coisa diferente aí, né? Estamos no YouTube. Lá vai. Engraçado. Sua mãe tá no meu colo. Ele não me falou dessa atitude. Qual foi? Qual foi, nerdola? Deu rápido. E se sentiu nerdola? Esquisito. Amasiada, Tristana Jungle, meta no bronze. Confia. Bota Attack Speed aqui, ó. E digo mais, vou de Ignite. Nada que um pouco de pólvora não resolva. Isso aqui, mano, é o terror dos bronze, mano. Eu tô contra o CEO da miséria. Cara, que é isso? KKK, dono da miséria. Mano, eu tô o CEO da miséria e o dono da miséria. É o duo da miséria lá. Eu acho que eu vou aloprar esse duo aí, mano. Vou ter que aloprar esse duo. Vou ter que aloprar esse duo, mano. Os dois miséria tão esmurfando também. E aí, miséria? Vão ficar na fome? Sim, coisa que você não deve passar. RS, RS. Dono da miséria. Eu vou fazer a garotinagem aqui. Tá suave, marotei. Não preciso de ajuda. Leite Invedidarius. Beleza? Ok. Ele entendeu, Seat. Ele entendeu, ele entendeu, ele entendeu. Vou brotar. Brotei. Bom flash. Vou dar o primo a puxar aqui pra roubar XP. Facilitar meu jogo. Agora a gente vai direto ao bot. Porque quebrãozinho, né, guys? Quem farma perde o jogo. Aqui é terra sem lei. Toma. Cheguei. Ó, o Soroquinha até tentou ali, mas... Deu muito bom, não. Beleza. Deu nóis, deu nóis, deu nóis. Tá dando nóis. Agora a gente pergunta. Repórter Kindred. Senhor da miséria. Morreu? Morreu. Ainda falaram que o Duda miséria tá esmurfando, velho. Pode até tá, mas... Tem que respeitar o biridismo. Cara, antigamente eu digitava no bronze e a galera interagia mais, velho. Hoje em dia a galera não tá nem aí, né, velho? Geração aí. Geração Z. Zen. Tá 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Todo mundo lá jogando que sabe. O que a gente vai fazer aqui agora, chat? Vai escolher uma lane e vai arrancar. Brotei. Rapaziada, inclusive isso no bronze, velho. Vocês tem que abusar demais, velho. No bronze, no prata, no gold. Mano, os laners nunca pensam que o jungler que acabou de gancar eles vai gancar eles de novo no meio do caminho aqui. Quer ver, ó? O GP vai vir igual um pão aqui, ó. E vai morrer, ó. Toma. Interessante aqui pra Tristana Jungle, rapaziada, é que eu vou puxar o quê? Eu vou puxar... Acho que eu vou puxar um nota crack em isso mesmo, hein? Nossa, o GP morreu de novo, velho. Coitado do GP, velho. Olha isso. Toma. Eita, consegui. Eu vou dar B, eu vou dar B, eu vou dar B, eu vou dar B. Eu não vou ficar aqui não. Deixa ele aí do lado da Tony. Ele vai ficar pingando. Ajuda, ajuda, ajuda. E aí, meu ousado? Quem não acerta, não acerta. O que o Yas tá aqui, velho? Ele tá cortando a minha vibe, mano. Olha ele aqui. Morreu. Arauto muito mais roubado que Drake, tá, rapaziada? Fica a dica aí. Principalmente se conseguir usar ele pra pegar o First Blood. No caso, já caiu o FB ali no top. Mano, tô indo. Errei uns auto-ataques ali pelo caminho. Mas matamos o GP, né, chat? Tá bom, tá legal. Mano, o GP, o problema é que eu falo com ele e ele não responde, velho. Eu acho que já deve ter dado uma tela azul no maluco, velho. GP, você tá bem calmo. Você medita? Esse game não tem como eu perder, velho. Olha ele lá, olha ele lá. A gente tá com foda-se. Antes ele tava até jogando meio safe. Tava de boa. Agora eu vou... Mano, agora ele falou, mano, quer saber? Foda-se. Vou pular, foda-se. Mano, meu time... Os caras lá tão jogando outro game, velho. Eu tô jogando um game com o GP aqui e os caras lá tão jogando outro. Mano, ninguém ajuda o GP, velho. Ninguém. Foda-se. Chegou o time. Pega o GP. O brawn não quero, não. É um vado, mas... Cara, que isso? Mano, ninguém me responde do shot, velho. Por que, cara? Ai. Ai. O veigar tá forte, viu? Ih, deu ruim. Porra. Mano. Mano. Psicopata, velho. Eu ia fazer o barão, velho, mas... Como eu não tô conseguindo matar o GP, pelo menos vai ser uma garantia de que eu não vou perder o jogo, né? Eu tô meio cá. É, mano. O jogo se complica. Nossa, mano. Esses caras jogam direitinho, velho. Por isso que os caras do Bronze tão reclamando que não conseguem subir gel. Na minha época, o Bronze não sabia o que tava fazendo. Bem que eu acho que deve ser algum gol, desmurfando. Sei lá. Boa. Vai tá um. Ah, é. Toma. Verme. Começou a seriedade agora, chat. 100% seriedade agora. Não tô achando mais o GP, velho. O cara simplesmente parou de morrer, velho. Eu só queria matar o GP, velho. Falou. Falou, valeu. E o Brawl? Falou. Entendeu o que eu quero? Kindred. Muito fraquinha. Kindred veio Smurfar no Bronze e tomou o Smurf do Smurf. E aço jogando o que sabe. Ele vai puxar aquela e vai recuar. Ele sabe. Ele sabe. Ele tá sentindo o cheiro. E não tá, não. Vai, GP! Surprise, motherfucker! Você pode não falar nada, mas eu sei o que você tá sentindo. Bom, eu vou pegar o Red ali e já vou pra base do GP. Porque na hora que ele sair, eu já vou tá lá. Se bem que eu acho que o meu time vai dar GG, velho. O time é muito bom, velho. Pode ser o Pingadrick e meu time esquece o GG e vem pro drink? 2 barra 15. Tá bom. GG. É isso. Maravilha. Vou adicionar o GP e ver se ele fala comigo. O jogo ele não falou nada, né? Prevista após o jogo, eu acho. GP? Tá aí? O GP? Ele só fechou o jogo. O GPzinho, meu bonito. Meu bonito bonito. É. Não chegou a ser o MF Garcia, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Se isso aqui virar vídeo, deixa o like, compartilha. E não esquece das lives aí que rolam todos os dias aí na Twitch. Demorou? Inclusive, é barato online, hein? Fala lá. Valeu, falou, valeu. Valeu.